Vem aí, vídeo digital. É a fimose, que geralmente faz com as crianças que tem que ser aquela pelinha do pênis, que ela não tem elasticidade, então ela não deixa expor completamente a cabecinha do pênis ali. E a utilização preservativa. Os sintomas, então, são as feridinhas que dá no pênis, que depois mesmo você tratando, ela não vai parar. Vermelhidão, pode dar uma índole também no pênis. Então, qualquer ferida, qualquer coisa que aparecer no pênis, não tem vergonha, vem no hospital. Se o marido comenta para a esposa, a esposa vê também, tem que alertar para ele, para poder saber. Porque quando a pessoa descobre, já está bem avançado. A detecção precoce é a melhor forma de curar, porque geralmente os homens vão deixando sempre para depois, para depois. Talvez o corpo vê, pode não ter mais chance da cura. O diagnóstico é feito em cima das... Eles vão estudando aquela ferida. Ele vai fazendo os exames e ele vai diagnosticar através das feridas, se é um novo câncer. O tratamento, ele é feito por radioterapia, que são ondas de rádio diretamente no tumor, quimioterapia, que é como todo, qualquer outro câncer é tratado, ou pela amputação do pênis. Então, se deixar a ferida ficar muito grande, vai acabar tendo que amputar o pênis e a pessoa perde aquele órgão. O câncer de próstata, que é muito difícil também, está vendo que o câncer de próstata é maletais e muita gente não conhece. A próstata é esse pedaço equilíbrio aqui, ela é uma glândula do tamanho de uma castanha. Ela é responsável por cerca de 70% da produção do sêmen do homem. Ela vem também na frente, atrás da quarente do ângulo. O diagnóstico é feito pelo toque e tal. O toque, ele demora em torno de 30, 10 segundos para ser feito. Depois, o médico vai pedir um exame de PSA, se ele vê alguma alteração. Quando ele faz o toque, o médico vai sentir, se tem algum tumor, se tem alguma normalidade, a próstata vai estar enrijecida e inchada. Então, é através do toque, então, o toque não pode ser substituído por nenhum outro exame. Depois, ele pede o PSA, que é um exame específico para saber se foi exato ou se fosse. Ele pode pedir uma contração transital também, para saber qual está a extensão do tão, certo e tudo mais. E, por último, a biópsia, para ele dar o diagnóstico para esse tipo de próstata. Como eu falei, o toque não pode ser substituído. Ele tem que ser feito. Então, o homem tem algum preconceito, mas não precisa, porque é um exame rápido. E o paciente próstata, ele não causa sintomas. Quando aparece o sintoma do próstata, ele já está muito elevado, já está em um excesso do corpo. Então, você tem que conhecer o seu corpo, o homem tem que conhecer o corpo. Para saber qual é a alteração que ele sentia, ele vê que tem alguma coisa errada e procura um médico. Então, alguns sintomas é a dor na hora de urinar, fazer força para poder urinar, urinar em jato ou em reino. Então, os fatores de sangue, dor, dor para deixar o corpo, o sangramento pela ureta. Os fatores de risco são tudo o que pode causar qualquer outro tipo de próstata. Ser a idade, acima de 50 anos, todo ano, o homem tem que fazer um exame de tal, que tal. E o homem de 45 anos tem parentes próximos, que já tiveram um papilical. O histórico familiar, como eu falei, a cor da pele, os homens negros têm mais probabilidade. A obesidade, a obesidade e também, fora isso, alimentar, você tem que ter uma alimentação saudável. E os bichos, como bebida também, pode levar a pessoa a estar... Tem uns impactos, né? Porque ele vai estar ligado diretamente na intimidade do homem, como ele... Como a Maria Prosta é responsável pela produção do sêmen, o homem pode... Diminuição da capacidade de ereção, cansaço, padrinho. As limitações físicas que ele vai sentir, a alteração na qualidade de vida e na sexualidade, E a crise de identidade, que muitas homens, eles confundem com o meio sexual para a masculinidade. E o sofrimento emocional, caso ele se retirar da mulher. E eu vou falar um pouquinho também da dívida íntima masculina. Lavar as mãos. A gente lava as mãos antes de ir no banheiro e depois. Porque se você lava antes, pra você não levar a contaminação pro seu órgão sexual, E você lava depois, pra você não levar as bactérias do seu órgão pras demais pessoas ou pras outras coisas. Enxuga o pênis. Muitas mães, até as mães já é uma rotina que dica pra criança, Pro homem tem um saco de pintinho, na hora que ele fizer o xixi. Mas o correto é você enxugar. Porque ali vai ficar também resíduos de urina, que são fontes de bactérias, que podem causar infecção e tudo mais. Durante o banho, tem que lavar, tem que tirar todas aquelas pênis, Fora durante, lavar bastante. Deixar bem fininho e secar depois também. Sempre escuro com sabonete. Você pode pegar, esfrega, faz uma espuma na mão, passa no pênis, lava todinho. Se o homem ou a criança, você vê que ela tem alergia, você pode optar por um sabão neutro ou um sabonete rítimo também. Higienize após a relação sexual e a masturbação. Porque ali vai ficar também resíduos do sêmen, do homem que também vai acarretar, além do mau cheiro, vai acarretar a infecção, a possível infecção. A depilação é necessária? É. Não precisa rabar tudo, deixar tudo sem porque ele também vai causar irritação e pode dar uma foliculite, inflamar e tudo mais. Só que você também não pode deixar aquele monte de pelo. Então, o ideal é que você apare, deixe paradinho ali, não precisa rabar tudo, mas deixe sempre rabar. E o eca sem aperto. A cueca, quanto mais apertada ela for, mais ela vai interferir também na fertilidade do homem. Porque o pênis, o testículo fica muito próximo ao corpo, que é quente, e vai influenciar na produção dos espermos, deixando o homem menos perto também. O tecido de algodão nas cuecas, tanto cueca quanto calcinha, tem que ter, porque o tecido sintético não vai absorver tanto suor quanto o de algodão absorve. E lava bem sua roupa íntima. A roupa íntima é ideal que ela não seja misturada com outras roupas e tem que ser lavada diariamente. Se não for diariamente, pelo menos um dia sim, um dia não, e separada das outras roupas de corpo. Então, toda essa higiene íntima, ela tá ligada diretamente aos cânceres. Principalmente do pênis, que ele é mais comum devido a falta de higienização no local. Tá? Então, vamos cuidar, vamos observar o nosso corpo, os homens, mulheres, e vamos cuidar pra que a gente consiga diminuir o máximo o câncer de próstata e o câncer de pênis. E mantém uma região íntima sempre de glúte e saudável. Pronto. Obrigado. E o leite da amamentação? Por que que é importante? Porque o leite materno, ele tem seu próprio nutriente para viver até os 6 meses de vida. Então, você não precisa de outro alimento pra ele. Ele já tem água, já tem proteína, gordura, os sais minerais. Ele é próprio para o crescimento do neném nos 6 meses de vida. Depois de 6 meses, você pode complementar com outros alimentos saudáveis, mas sem tirar o peito. Você tem que continuar dando a mama pra ele, tá? E quais são as vantagens que que é a amamentação? Ele é prático, você pode dar em qualquer lugar. Não precisa estar esquentando, misturando, correr o risco de ferver e às vezes estragar e você não perceber e dar a criança. Ele pode dar uma infecção na criança. E isso aqui é o que? As vantagens pra mãe. Ele ajuda na diminuição do sangramento. Na evolução periódica, ele volta ao normal mais tempo, né? O tamanho normal. Evita a mãe ter anemia, porque o sangramento ele vai diminuir, né? E também ele manter esse vínculo entre a mãe e o filho. Que é um dos momentos mais bonitos que tem na gestação. Que é o momento de você observar mais o seu bebê, dar carinho pra ele, né? Ele vai sentir que você tá ali, com aquele prazer pra alimentar ele. Aí tem também a questão de como se faz a pega. Porque às vezes o seio, a mulher, fica muito duro, com dor, sem dúvida. Então às vezes você tá fazendo a pega errada. Aí você tem que sentar o bebê de frente pra você, o rocinho de frente, né? Você segurando ele firme. O lábio dele inferior tem que ter voltado pra trás, né? Igual com a bosta. Ele vai fazer a pega, né? Certinha. Ele não tem que pegar só o bico dele. Tem que pegar essa parte da orelha também, essa parte escura. Porque aí vai fazer com que ele sugue melhor o leite. Vai sair mais. Quanto mais você der o peito pra ele, mais vai descer o leite. Porque às vezes a gente acha, ah, o leite é fraco. Não existe leite fraco. Porque os primeiros dias é só aquele leite ralinho do meu clavinho, que é o colostro. Esse é praticamente uma vacina que protege a criança contra algumas doenças, né? Igual que tem criança que tem alergia, problema de alergia. Porque antes de 6 meses você dá outra alimentação pra ele. Então vamos fazer o máximo dação ao peito. Que é o principal que tem que ter pra criança, né? E também tem a educação da ordem. Às vezes você tá com o peito também muito cheio e seu neném não tá querendo mamar. Você pode fazer ordem. Você guarda no potinho pra dar depois pra ele. Ou você pode também fazer um armazenamento. Porque às vezes você vai voltar a trabalhar. E não vai poder levar o neném. Então você já pode tirar, deixando reservado ali pra ter um reserva. Pra cada hora que o leite dinei certinho. Aí é só você tirar na geladeira, deixar amornar no pano. Arrumaria, não ferver. Ele ali tá amornar. E você dá pra criança. Ou você pode também fazer reserva e fazer doação. Porque precisa muito também. E em questão também, gente, a gente tem que conscientizar as famílias também. O marido tem que ter que ajudar na hora da amamentação. Porque às vezes você tá estressada, tá com problema. E tem a casa inteira pra limpar. Você tem que dar de novo a criança. O leite não desce por causa disso. Porque você tá estressada. E o marido tem que dar essa ajuda. Tem que estar ajudando os serviços de casa. E não só o marido, como a família em si. Daí tem consciência de que a amamentação é a melhor coisa que tem pra criança até os 6 meses de idade. Se você quiser dar outra alimentação depois, alimente sempre saudável. Mas não esquecendo do peito. Porque a melhor coisa que tem pra criança até os 6 meses é o leite materno. E é isso. Alguma dúvida? Obrigada. Tchau. 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 Inclusive a sessão de medicamentos naturais, suplementos, light diet e uma drogaria completa. Pro-Fórmula Farmácia de Manipulação. Rua Antônio Deodato Durce, Centro, Cacoal. Fone 3441-6224. Bom dia. Nós somos acadêmicos do curso de enfermagem, CEPED. Estamos a conversar com a professora Silvana. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a hipertensão. O que tem hipertensão aqui? A senhora tem hipertensão? Só a senhora? Então, qual é uma das causas da hipertensão? A hereditariedade, que vem de mãe, de pai, de boa, de boa. A obesidade, aqueles quilinhos a mais, que vai comprimindo as artérias e fazendo que o coração trabalhe mais. O estresse do dia a dia, que também dá muito, quanto mais estresse, mais a pressão dos ossos também. A alimentação não saudável, aquela alimentação que é rica em gordura, em sal. O excesso de sal, algumas pessoas já estão com as papilas frustrativas, abustadas. E às vezes não sentem que a comida está salgada. Então, a gente tem que ter cuidado com o excesso de sal. Os sintomas da pressão arterial. O que a senhora sente quando está com a pressão alta? Tontura, dor de cabeça, né? Exão da causa, ó. Tem muitas pessoas que têm a dor de cabeça, tontura, cansaço, enjolos, falta de ar. Outras têm sangramentos nasais e dor aqui atrás, na nuca, né? A compensação é outras pessoas que já não sentem nada. Tem pessoas que estão com a pressão lá em cima e falam, você está bem? Estou bem, não estou sentindo nada. Mas quando vai a ferir a pressão dela, está lá, 17, 20. Aí aqui é uma tabelinha sobre pressão normal, o limite da pressão, então você deve procurar um médico. Até 12 por 8, a sua pressão está normal, está excelente. De 10 a 12 por 8. Passou de 13, aí dá um limite. 13 por 9 já é o seu limite. Quando você chegar a 14 por 9, aí você deve procurar uma orientação médica, que o médico vai te prescrever o medicamento certo e a dose certa. Como você vai prever isso daqui? Com acompanhamento médico, fazendo controle do peso, como eu disse aqui, que a obesidade gera uma imperfeição. O médico vai te prescrever o medicamento certo e a dose certa. Fazer regularmente atividade física, reduzir o sal e manter uma alimentação equilibrada. Aí, qual é a nossa missão? Buscar o 12 por 8. Porque o 12 por 8 é a pressão normal que a gente tem que ter, né? Então, diga não aos queridos a mais. Quanto mais elevada estiver o seu peso, mais elevada será a sua pressão sanguínea. Adote hábitos alimentares saudáveis. Policice, nessa regularmente a pressão arterial, pelo menos duas vezes por ano. É o mínimo que você deve fazer. Mejas, a falta de atividades físicas, frequente porque o envolvimento da pressão arterial. Se você não fizer atividade física, você é uma pessoa sedentária, você vai ter os seus químicos a mais. O que a gente falou que a gente tem que fazer atividade física. Se você tiver com químicos a mais, você vai ter pressão arterial alta. Mude o estresse para longe. Mande o estresse para longe. Bom dia, sou estagiária e técnico de enfermagem da instituição do CETEC. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre diabetes. A diabetes é uma doença crônica causada por excesso de açúcar no sangue. E muitas das vezes, na maioria dos casos, ela é uma doença silenciosa, né? E existe o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, a gente já nasce com ela ou então com a pré-exposição que aí se desenvolve durante a adolescência. E o tipo 2, a gente adquire ela ao longo da vida. Mas como assim ao longo da vida? A gente adquire ela através da mal alimentação, às vezes não pratica exercício físico, come muito açúcar, né? E o sinal e sintoma do tipo 1 é muita sede, né? Boca seca e muita vontade de ir ao banheiro o tempo todo, né? E também cansaço rápido, né? Fraqueza, ou seja, a pessoa, ela fica fraca. E também tem o aumento do apetite. A pessoa, ela fica comendo o tempo todo. Toda hora ela quer estar comendo alguma coisa. E também tem o emagrecimento, né? Tipo 1, a pessoa, ela perde muito peso. E o sinal e sintoma do tipo 2, também é perda de peso, infecções frequentes. Ou seja, os sinais e sintomas, eles são bem parecidos. Tanto na tipo 1, como na tipo 2, ela tem emagrecimento, né? A pessoa, ela vai perdendo a visão, né? Com frequência. E também ela tem uma forma exagerada. Só que ela tem uma complicação a mais, forma de pulo, né? Que no caso é a más cicatrização. Ou seja, qualquer pequena ferida, a pessoa, às vezes, ela pode ficar uma lesão muito feia. Às vezes, tem que ir até o frontal mesmo, né? E aqui também tem algumas fotos, ó. Tem aqui algumas complicações. E tem também alguns sinais e sintomas, que são as rachaduras nos pés, né? Geralmente, a pessoa que ela tem diabetes, ela fica com essas regiões bem ressecadas, né? E também a boca, sempre ressecada. E aí, também, tem a prevenção, né? Que seria o exercício físico, uma boa alimentação, né? E o tratamento seria a tipo 1, ela é insulina independente. Ou seja, não adianta, ah, eu vou parar de comer doce, que eu não vou precisar tomar insulina. Não. Ela precisa da insulina. Mas na tipo 2, através de uma boa alimentação e com a medicação que, às vezes, pode ser comprimida de oral, ela consegue manter o controle, né? Porque na tipo 1, o pão quer dizer que ele não funciona mais. E na tipo 2, ele precisa de uma ajuda para voltar a funcionar. E aí, com a alimentação, o exercício físico, ele consegue se manter essa glicose ideal, né? Então, é isso, né? E assim, sempre estar verificando a glicose, né? Indo aos postos de saúde mais próximos, para estar verificando essa glicose, né? E a prevenção, gente, é exercício físico, né? Para estar mantendo aí uma boa alimentação. E a glicose, que é a glicose, que é a glicose, que é a glicose, que é a glicose. E é isso, obrigada a todos. Você assistiu Vídeo Digital.